Você lembra de quando a gente se conheceu? Eu lembro, foi no programa da Fá Morena. Exatamente. Tava você, a Abraão. Neila Abraão. E tavam as meninas, né? Acho que era a Marina ainda, né? A Marina. A Marina Batera. Não, não, ainda não era a Marina. Ah, então era a Maia. Era a Maia, era a Maia. A Marina que depois foi trabalhar com a gente, os projetos da Netinho. A Marina e a Cochó também. Exatamente. Ela tava lá. A Cochó estava? Estava. Então, a gente já trabalha juntos desde 2017, 2018. Ah, eu acho que sim. Uma coisa assim. Que tristeza, né? Não, e depois, não. Isso passa muito rápido. Passa. Parece que foi ontem. Passa muito rápido. E depois a gente teve juntos no Canta Comigo. Sim. No Canta Comigo, o Tino. Sim. Jogamos muitos tênis, Landfit, os seus. Meus não, na altura. Mas agora já lanço o Landfit. Landfit também. Pra todo mundo. E temos colaborado em vários projetos e vamos fazer um feat juntos muito em breve. Aquele lá? O Landfit. Ah, não. Pô, eu tava achando que era aquele feat que... Mas é. Só me enrola, cara. Não, mas é. Tá mais combinado. Mas não vamos falar o que é. Não vamos falar o que é, porque... Tá mais combinado. Porque a gente... Eu tenho um especial pra gravar num local muito especial. Aí em cima. E você vai estar junto. Ai, calado. Eu tava combinado. Tava mais combinado. Não, falar nisso, você tá em vários projetos. Meu amigo, fala um pouco. Não, é... Tá na Band, cara. O cara tá na Band. Eu na Band Esportes. Junto com o Faustão. E aparentemente, desde a semana passada, também no NGT e em mais não sei quantas emissoras em todo o Brasil. Porque o programa que tô apresentando e fazendo também narração é um programa de luta livre, o Telecatch. Eu fui lá. Eu fui assistir um. E a gente tá agora às sextas da noite na Band Esportes, depois repete na Band. E vem aí mais novidades sobre esse programa e outros parecidos que eu também vou apresentar para outras emissoras. Felizmente não tem esse negócio da exclusividade, porque a exclusividade não paga. E eu gosto disso. Eu gosto desse negócio de poder, enquanto independente, né? Trabalhar com várias produtoras, com várias emissoras, e ao mesmo tempo plantando a semente do Portuga, que vai... É, mas você é articulado, né? Essa é uma vantagem. Não, eu sou português. Tipo, português é articulado, né? Ah, então tá bem. Tem vários braços aí. É o Deus. É o Deus. Parece o Chiva. E tem muita gente que não sabe o que é a luta Telecatch. A luta livre. O Telecatch é... Imagina o UFC. MMA. Agora imaginei isso com os caras grandões, sem as luvas, sem a jaula, e fazendo as piruetas, e fazendo... É como se fosse um show de dublês ao vivo. Basicamente isso. Sim. Com os vilões, os mocinhos, lutas um contra um, dois contra dois, três contra três. É loucura. Então, mas eu queria fazer uma pergunta pra você, porque... Se você cair no chão, magoa? Eu fui assistir. Se você cair no chão, magoa? Se eu cair no chão o quê? Se você cair no chão, você se magoa? Sim. Então isso também. Dói? É real? É isso que eu ia perguntar mesmo. É real. Se você cair no chão, se magoa. Sim. Então, eles caem no chão e se magoam. Mas estão preparados pra isso. Mas, gente, eles dão umas voadoras, que eles pegam naquelas cordas, assim, e vem correndo e faz... Vim! E o cara voa do outro lado, cai no meio da galera. Gente... Não é pra todos. Todo mundo diz, ah, aquilo é mentirinha, é maionese, ou como é... Não é não, porque eles ficam vermelhos lá, né? É, e roxo também, porque fica na hora. Aquilo é o início de, independente do resultado ser predeterminado ou não, a ação é real. Então, eles são bem preparados pra levar com tudo aquilo e fazer um show. Cada um deles é um personagem completamente diferente. Sim. Para as crianças é um show incrível, por quê? Porque tem os seus preferidos e tem o... É como se imagina que o Power Rangers ou, sei lá, o Jaspion fosse real mesmo e estivesse ali na sua frente entrando em contenda, né? Exatamente. E é engraçado isso, porque não é som só pras crianças, né? Ah, não. O meu pai, o meu pai gostava muito de Telecatch. Ele assistia, mas ele ria de gargalhar. Claro. Porque todo mundo xingava um ao outro e tudo isso. E depois acabava na porrada e eles terminavam no final, no bar, bebendo cerveja. Sim, exato. E beijou a testa. Mas ninguém via isso, mas não importa. Mas teve um lá que, depois que acabou, abraçou e beijou a testa. Mas o que importa é a sensação com que todo mundo sai desses shows, que é de vir um show completo, com luz, com telão, parece um show americano. E é mesmo, um show americano, mas adaptado à realidade do Brasil. E é um show que está ganhando forma e ganhando pernas para fazer uma tour gigantesca em todo o Brasil e é isso que estamos planejando para os próximos meses. Que maravilha. E tem mulher também que faz isso, gente. Tem, verdade. E inacreditam. A hora que eu vi a mulherada subir naquele... Como é que chama? Um octógono? Normalmente é o ringue de quatro lados, mas para ser diferente, a gente tem o ringue de seis lados. Ah, tá. É um hexágono, é isso? É hexágono. É que é hexágono? Sim. Hexágono. Hexágono. Em Portugal seria hexágono. Hexágono? Hexágono. Será que é hexágono? Agora. E agora? Hexágono. Seis lados. É hexágono. Hexágono? É, se fosse certo é heptágono. Então é hexágono. Então é hexágono. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É hexágono. É hexágono.